É no computador que o trabalho começa. Por meio de um programa, a equipe da Unisanta projeta todas as peças e faz cálculos. Tudo para que o avião voe e aterrize perfeitamente. Para conseguir voar em uma rampa tão baixa, você tem que ter um projeto aerodinâmico muito bom, uma aeronave extremamente leve. Eu não posso ter material demais, então eu tenho que ter a resistência necessária para o voo. Nem mais, nem menos. Se tiver menos, o avião quebra. Se tiver demais, eu estou carregando peso a mais. Carregando peso a mais, eu vou de mais corrida para voar, e eu vou voar não tão longe. E não basta a perfeição só na teoria. O material precisa ser de primeira linha para que o voo dê certo. É um material conhecido para quem está ligado na área aeronáutica. Se você procurar empresas que fornecem peças para a Embraer, você vai encontrar essa tecnologia só nessas empresas. O uso de fibra de carbono, de resina homologada para os aeronáuticos, processos de laminação com injeção de ar, com uso de vácuo. Só quem produz avião ou barcos de alto desempenho é que utilizam. A parte mais amarelada é de fibra de vidro e serve para dar forma ao aeromodelo. Já a parte cinza é de fibra de carbono, material leve, mas extremamente resistente. Do desenho ao último aperto de parafuso, hora de equilibrar o peso do aeromodelo. Estrutura pronta, depois de dois meses de trabalho, o aeromodelo virou realidade e foi disputar o Red Bull Flutech, junto com outras 40 universidades do país. É um evento assim que no início é uma brincadeira, mas é um evento difícil, porque você voar de uma rampa de seis metros de altura, só na corrida, só nas pernas, é muito complicado. Então foi muito bom participar. E apesar dos estudos feitos antes, sabe como é. Na hora, sempre pode acontecer algo inesperado. Quando eles planejaram o local do evento, posicionaram a rampa, pensaram no público em volta. Não consultaram, vamos dizer, a ANAC, o helicóptero de Cumbica, não é? Resultado, no dia do voo, tinha um vento entrando por trás, forte, que derrubou todo mundo. Então, o lado negativo foi isso. Fizemos um avião, como outras equipes fizeram, e foi impossível voar. Então, em vez de um dia do voo, virou um dia da queda, um dia do mergulho. Mesmo com os problemas, o coordenador da equipe da Unissanta avaliou o resultado como positivo. Afinal, não é qualquer um que constrói uma aeronave em tão pouco tempo. Um projeto aeronáutico é difícil, precisa ter um conhecimento grande a respeito, não é simples, ainda mais uma aeronave que voa uma pessoa. Então, você tem que ter toda a segurança de estrutura do avião realmente suportar o voo com uma pessoa, e de aerodinâmica. Nós temos tudo isso.